Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste Boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas no Brasil. Entre em contato com a gente através do e-mail boletimcasavirada.net Um ano e cinco meses lá na fundação, andando com a mão pra trás e sempre olhando pro chão. Juta papo reto, eu não vou conseguir, vou montar um time monstro, vou tentar fugir. Começamos o Boletim Casa Virada desta semana anunciando duas fugas que ocorreram no Brasil. A primeira registrada na Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculino, o Cazem, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, no dia 13 de janeiro. A fundação Renascer, que é quem administra as unidades no estado, não informou como a fuga se deu. Apenas que a ausência de um garoto foi sentida às 11 horas da manhã, logo após o almoço ser servido. Foi publicado pelo G1 em 13 de janeiro. Já a outra fuga foi um resgate na Fundação de Atendimento Socioeducativo na cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. A situação ocorreu no dia 14, sábado de manhã, com troca de tiros, três fugas e um jovem ferido. O Funase aqui também não explicou como a fuga se deu. O jovem ferido foi atendido no Hospital Dom Helder Câmara, não tendo mais detalhes sobre sua saúde. Saiu no G1 em 14 de janeiro. Apresentamos agora os dados do boletim publicado pela Fundação Casa sobre a situação da Covid-19 nas prisões juvenis do estado de São Paulo, publicado no dia 16 de janeiro de 2023. São 4.593 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data e 1.538 tiveram Covid. Já de servidores, temos 9.589 espalhados nas unidades do estado, 2.596 tiveram Covid e 37 mortes. Todas de servidores do estado de São Paulo. E essa foi a edição 194 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia sobre o meio fechado. Agora imagina quanta violação acontece e a gente não sabe ou a gente nem pode falar por aqui. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no Youtube, Facebook, Spotify e nos tantos outros aplicativos de podcast. Estamos também na Rádio Comunitária Cantareira da Brasilândia, na faixa Contra as Prisões. Sempre às 14h, de terças e quintas. Acesse o Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org Acesse o Casa Virada no desobediamento de podcast.